Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre o recrutamento de executivos. E para conversar conosco sobre este assunto, nós trouxemos, claro, um especialista nesse tema, Rodrigo Viana, que é diretor executivo da Talensis, uma empresa que trabalha com recrutamento de executivos, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. Antes de mais nada, Rodrigo Viana, obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo. Obrigado, Milton. Obrigado a todos. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra fazer parte do programa hoje. E deixo já o convite aqui para os nossos ouvintes para que participem do Mundo Corporativo pela internet. Você pode mandar perguntas sobre este tema e outros assuntos que você quiser pelo e-mail mundocorporativo.com.br mundocorporativo.com.br Ou então, você pode mandar o Twitter no arrobajornaldaCBN. Eu sempre recomendo que você utilize a hashtag Mundo Corporativo, porque isso facilita aqui para eu monitorar a sua pergunta. Mandou a pergunta, eu repasso aqui para o Rodrigo Viana. Enquanto isso, nós vamos conversando aqui no Mundo Corporativo. Combinado? Rodrigo, vamos começar explicando aqui essa questão dos novos executivos. Ou quem são os executivos que o mercado busca? Bom, eu acho que é importante, Milton, a gente tentar contextualizar um cenário anterior para traçar um pouco do perfil desse novo executivo. Qual que é o perfil comportamental e técnico desse novo executivo que o mercado busca hoje? Se você voltar, talvez, 15, 20 anos no tempo aí, final da década de 90, início da década de 90, todo o processo de globalização econômica mudou, quebrou as barreiras econômicas, não só no Brasil, mas no mundo todo. E isso trouxe, na verdade, um novo comportamento do executivo para as empresas naquele momento. Então, de 90, 91, até mais ou menos 97, 98, quando a internet começou a entrar no mundo dos executivos, havia já um novo perfil do executivo e uma expectativa das empresas em relação a esse profissional. Muito se falava de oferta, muito se falava de produto, muito se falava de estandartização dos modelos, muito de força de trabalho, ou seja, muita carga operacional. E quando a tecnologia começou a entrar nessa panela, nesse tempero todo, o perfil do executivo teve que mudar drasticamente. Então, hoje, se você avançar 15, 20 anos no tempo e todas as mudanças que a tecnologia trouxe no mercado de trabalho como um todo, esse novo executivo já não fala mais em oferta, fala em demanda. Ele não fala mais de produto, fala de serviço. Esse executivo não é mais força de trabalho operacional, ele é força intelectual. Ele tem uma carga intelectual maior. Então, as interfaces desse novo executivo mudaram. E aí você começa a traçar o perfil que a empresa busca, muito diferente daquilo que era há 10, 15 anos atrás. Não é apenas uma mudança semântica? Não, muito pelo contrário. É uma mudança de comportamento, principalmente. Então, vamos entender o que é essa mudança. Como é que ela se aplica no dia a dia? Que tipo de exigência nova que a gente possa identificar aqui? Bom, o cenário econômico quebra as barreiras globais, transforma o mundo num cenário plano. Então, hoje nós estamos aqui conversando, tem executivos falando com a China, falando com a Índia, tomando decisões importantes através de um telefone, através de uma videoconferência. Então, o executivo precisa entender que já não existe mais nenhum tipo de fronteira na tomada de decisão e na rapidez com que as decisões são tomadas. Isso traz uma flexibilidade, uma adaptabilidade maior do executivo do que era no passado. Ele não consegue executar apenas uma tarefa hoje, Milton. Ele tem que executar 10, 12, 15 tarefas com uma interface de informação muito ou infinitamente maior do que tinha no passado. Então, talvez a primeira característica desse executivo seja muito essa coisa da adaptabilidade ao ambiente em que ele está e as informações como chegam a ele. A tomada de decisão é infinitamente mais rápida. Até um exemplo, claro, de um mercado de bens de consumo hoje. O executivo de bens de consumo levava, às vezes, 10 a 15 dias para ter informação do que acontecia na ponta da gôndola do supermercado com o seu produto. Hoje é tempo real. Então, a tomada de decisão dele, a mudança de rota, ela é muito mais rápida para você conseguir atingir o melhor resultado do que talvez há 15 anos atrás. Então, essa adaptabilidade, essa rapidez de tomada de decisão é uma das principais características desse novo executivo que a gente vê no mercado hoje. Você citou agora há pouco aqui esse executivo fazendo contato com a China, com o Japão, com a Alemanha, com os Estados Unidos. Cada país desses tem uma cultura diferente, uma cultura corporativa diferente. Este executivo tem que estar pronto para navegar bem em todas essas culturas? Como isso é possível? Cultura hoje talvez seja um dos temas mais falados pela área de recursos humanos nas empresas. É fator de atração de executivos, é fator de retenção de executivos nas companhias. A cultura da empresa, ela se baseia muito na questão de valores, DNA da companhia, e muito da questão regional, ou seja, de onde a empresa veio, da sua história, etc. E isso, de empresa para empresa, tem algumas diferenças sutis. Mas se ela é alemã, francesa, inglesa, americana, espanhola, asiática, o que quer que seja, ela tem um DNA muito claro. O executivo hoje, Milton, ele vai relacionar muito a questão da cultura aos seus valores pessoais também. Então, cada característica da empresa, da sua regionalidade, seja ela, como eu falei, brasileira, latina, ou o que quer que seja, o executivo vai fazer uma avaliação naquele momento de dizer essa cultura faz sentido no meu DNA? Ela faz sentido no meu valor de companhia? Tira-se o desafio, tira-se a perspectiva, isso não entra naquela conta. Talvez há 15, 20 anos atrás, a estabilidade do empregado nas empresas era muito maior. Hoje já não é tanto. Então, quando o executivo se depara com alguns comportamentos culturais da companhia que não estão de acordo com o comportamento dele, ele decide mudar de empresa ou sair. Isso é muito comum e hoje faz parte da tomada de decisão do executivo de estar ou de não estar numa companhia. Então, deixa eu entender uma coisa aqui, porque você está me dizendo que quem escolhe a empresa é o executivo, não é o... ou melhor, quem escolhe a empresa é o executivo. Não é a empresa que escolhe o executivo? Hoje, no mercado mais aquecido que a gente vive no mercado de pleno emprego no Brasil, é o mercado mais de candidato do que de empresa. Tem um mundo de oportunidades, mas o candidato, quando ele vai participar de um processo com você, ele não tem apenas uma proposta ou um processo que ele está participando. Se a decisão dele de mudar da empresa já aconteceu, ele está participando de pelo menos dois ou três processos ao mesmo tempo. Não necessariamente empresas de um mesmo país. Empresas diferentes, de culturas muito diferentes. Então, o bom executivo, Milton, até desculpe interromper, o bom executivo ele está, ele tem muito mais opções de mudar de emprego, de estar numa nova empresa do que no passado. Ah, você usou aí uma coisa, o bom executivo. Porque muitas vezes quando nós falamos aqui sobre essa questão e falamos isso, de que o empregado ou o executivo hoje pode escolher a empresa em função das ofertas que existem no mercado, da própria diversidade que existe. Então, você pode buscar um mercado lá fora, inclusive, a pessoa diz assim, ah, mas isso não é uma verdade para mim, porque eu estou há não sei quanto tempo desempregado. Isso significa que, na realidade, este funcionário, este profissional, ele não está, é adaptado a essa realidade. Muitas vezes essas competências que eu venho colocando de flexibilidade, adaptabilidade, idiomas, é um ponto importante. Muitas das empresas hoje contratam o profissional que fala inglês, que fala espanhol, que eventualmente fala língua, com a qual a empresa está adaptada, alemão, francês, inglês, chinês e etc., mandarim. Esse é um dos, acaba sendo também um fator, dentre outros muitos, que acabam sendo decisivos na hora de você contratar um executivo. Quando eu falo bom executivo, Milton, é esse executivo que está muito mais adaptado, muito mais preparado para o que vem pela frente ou, eventualmente, do que vem acontecendo no mercado. Não existe mau executivo ou mau funcionário, não existe. Existem, muitas vezes, a posição certa para a pessoa certa. E hoje, como o mercado tem muita oportunidade também, tem muito bons executivos ou executivos disponíveis, a margem de escolha da empresa, ele acaba sendo muito maior. Você não tem apenas um candidato para escolher, você tem, às vezes, três, quatro, que é o papel, muitas vezes, de um headhunter. Achar três, quatro ou cinco bons candidatos para uma determinada vaga. A palavra final fica com quem? Com o contratante lá da empresa? O contratante faz a sua escolha, faz a oferta ao candidato, que aí toma a decisão dele de escolher ou não a companhia. E aí, como eu te falei, com a oferta na mão, ele começa a pensar em outros fatores que não apenas a proposta financeira, mas cultura, valores, perspectivas e outras coisas que entram nessa panela. E no meio dessa relação tem o headhunter. O quanto eu devo ouvir o headhunter na minha tomada de decisão? É sempre muito importante. A carreira do headhunter é uma carreira que, não vou dizer para você que é uma carreira nova, mas ela cresceu muito nos últimos anos. Headhunter, você precisa de muito tempo, você precisa de muita bagagem para você conseguir, de fato, participar de grandes posições, de grandes empresas. E isso é parte do nosso trabalho hoje. Então, hoje, o headhunter tem, naturalmente, a busca por aquele executivo, a preocupação com que a empresa encontra o executivo certo, mas o mais importante hoje, realmente, é a preocupação com a carreira do executivo. Então, a honestidade, a transparência, a troca, muitas vezes, ela é muito sadia, desde que você consiga criar um elo importante entre o headhunter e entre você, candidato, e o headhunter. Nós somos a logística, Milton. Nós levamos o candidato àquela empresa, àquele job ou àquele trabalho que ele quer executar. E a gente faz com que a empresa encontre aquele candidato que está buscando. Nós somos o meio campo aqui dessa relação. Vocês têm trabalhado, evidentemente, a partir da experiência que vocês desenvolvem, das relações que vocês criaram, vocês têm também desenvolvido pesquisas nessa área e têm feito estudos sobre a questão de retenção, sobre manutenção de talentos. O que você pode trazer para nós, desse olhar que vocês já têm, do cenário que vocês encontraram até aqui? A gente, na verdade, realizou uma pesquisa recente. A gente está ainda apurando o resultado final dela, porque, naturalmente, tem muita informação. Essa é a vantagem da tecnologia. A gente acaba colhendo muita informação de muitas perguntas que a gente faz. E as análises são enormes. A gente vai trazer muitas informações positivas nesse sentido. Mas, um pouco dessa busca hoje, acho que os quatro principais fatores hoje que fazem o executivo serem atraídos por uma organização para um novo trabalho, naturalmente, a questão financeira. Ela faz parte desse contexto. É um dos quatro pilares importantes. Mas, junto a eles, você fala muito de cultura organizacional. Então, entra a questão qual país que a empresa veio, como é a cultura dentro da empresa, valorização do executivo, perspectiva da companhia, principalmente. Então, essa companhia é uma companhia de futuro? É uma companhia que está ficando para trás? Então, se a companhia é uma companhia que tem muita coisa pela frente ainda, o executivo acaba pesando isso de forma positiva. Eu posso pensar em cinco, seis, sete anos da minha carreira numa empresa como essa. E, por último, o desafio. Então, dependendo da proposta financeira, mas todos esses pilares e o desafio que lhe é colocado, esse é um dos fatores importantes para você atrair o executivo para dentro de casa. Quando você vai para a questão de retenção, e aí é um pouco diferente, né? A retenção profissional que está dentro da empresa e a preocupação da empresa em mantê-lo na organização. Aí, a gente já começa a falar de outros tamanhos em termos de percentual, mas os fatores são os mesmos. Aí, você coloca um peso maior para a cultura da companhia. Remuneração já não passa a ser o primeiro fator e o mais importante. Então, a cultura da companhia e o desafio que lhe é colocado, incluindo aí um tempero de gestão direta, passam a ser fatores importantes para esse profissional ficar na organização. A partir do momento que você entra, o seu plano de trabalho com aquele executivo, ele muda. E a empresa tem que se adequar a esse plano para conseguir mantê-lo na empresa nos próximos anos. Há uma influência na idade dos executivos que são procurados pelo mercado. Isso ainda pesa muito, levando em consideração a longevidade hoje muito maior do que no passado, levando em consideração a importância da experiência no desenvolvimento do trabalho, mas em contrapartida, se tendo ali, parece que assim, uma necessidade de se ter jovens pensadores e inovadores no mercado? Eu sempre sugiro muito do equilíbrio. Talvez nos últimos cinco anos a gente tenha passado por uma questão de geração. Aí fala-se muito da geração Y, até recentemente passou aqui com vocês uma questão dessa nova geração. Quem é essa geração Y? Geração do conhecimento, a geração da rapidez, da insatisfação muitas vezes. E durante cinco anos foi realmente um... A gente teve um trabalho muito grande em considerar profissionais dessa geração para as empresas. As empresas contrataram muita gente dessa nova geração. É uma geração extremamente capacitada, com muito conhecimento, com muita rapidez de aprendizado. É uma geração diferenciada. Ao mesmo tempo, você começa a voltar um pouco ao passado. Então você começa a buscar hoje o equilíbrio. Não dá para você ter, de repente, 10, 15 pessoas de uma mesma geração liderando uma área de estratégia, etc. Você precisa de um certo equilíbrio de maturidade, de gestão, de experiência. Que o executivo com mais tempo de casa, pode ser idade, pode ser maturidade, eu acho que eu coloco as duas coisas no mesmo pacote, ele acaba trazendo. Então as empresas hoje têm também uma preocupação em equilibrar essa balança. E aí a preocupação dentro de casa é de equilibrar as relações. O interesse da geração Y com baby boomers, ou geração X, que são gerações mais antigas. Rodrigo, é mais difícil recolocar no mercado um executivo com 50 anos? É a história do depende, Milton. Depende da cadeira, depende da exigência que a função tem. Eu acho que o executivo, muitas vezes esse executivo mais jovem, ele acaba sendo antenado em algumas tendências desse novo líder global. Ele vem já com uma prática de idiomas, ele muitas vezes tem uma formação superior, uma pós-graduação, um MBA, estuda fora do país muitas vezes. Ele tem a oportunidade, muitas vezes, de ser expatriado pela organização em que ele está. Aquele jovem, 23, 24 anos, mora um ano lá em Taiwan, mora um ano na França, depois vem trabalhar, vem e volta aqui para a companhia. Então muitas vezes esse executivo jovem, ele viveu uma série de boas experiências e a empresa acaba comprando um pouco disso. Versus a experiência e o cabelo branco do executivo mais sênior, que tem muito mais maturidade, tem experiência, tem gestão de pessoas, tem um conhecimento de vida muito maior. Então vai depender muito da cadeira que a empresa busca. Hoje, o mercado de novo, de trabalho, ele tem sido um mercado positivo, apesar de um ano de manutenção, mas o mercado tem tido boas oportunidades e você percebe um equilíbrio maior entre as cadeiras. Eu me lembro no passado de ter feito uma posição de um presidente de empresa com 64 anos de idade. Era uma empresa pequena, era uma empresa multinacional, espanhola, que estava chegando no Brasil, uma empresa para 20, 30 pessoas. Eles contrataram executivo de 64 anos ao invés de trazer um de 35. Deram a ele mais 7, 8 anos de carreira e acreditaram na longevidade dele. Ele permanece na companhia hoje. Então foi um voto de confiança importante de uma posição que exigia talvez um grau de maturidade maior. Você falou em estudar no exterior muitas vezes, ou ter alguma experiência no exterior. Faculdade pela qual você passa, que você cursa, cursos no exterior, isso tudo pesa no meu currículo na hora da busca de um emprego aqui dentro, numa posição que nós estamos falando de altos e médios executivos? O cenário primeiro, o cenário primário de uma busca, ele vai muito pela questão técnica. Então como é que é feita a busca de um executivo? Primeiro, o principal, você pega através do perfil a questão técnica da posição. Então quais são os requisitos técnicos daquela vaga? A partir daquele descritivo, você vai elencando dentro dos currículos que você recebe, que você tem pelo mercado, quais são aqueles que têm o perfil técnico. A partir daí você começa a entrar numa questão muito mais sensível, que é a questão comportamental, perfil, experiência, tempo de gestão de pessoas, perfil até em relação à cultura da organização, que são coisas que hoje fazem parte desse processo de seleção, para você selecionar quatro ou cinco executivos para aquele processo. Então eu acho que hoje a escolha desse executivo, muitas vezes, quando eu falo de estar dentro desse celeiro da questão da empresa, da questão do executivo, passa muitas vezes por um filtro de quase 50, 60, 70 pessoas, mas que no final das contas vai muito por uma questão comportamental, no fim, com um tempero já inicial feito em relação à questão técnica do executivo, que a gente chama de hard skills. Bom, eu convidei você a participar aqui do Mundo Corporativo, mandando sua pergunta para o e-mail mundocorporativo.com.br, mundocorporativo.com.br, ou então o Twitter, o arroba Jornal da CBN. O Marcelo Biscola pergunta aqui para o Rodrigo o seguinte, o quanto é importante uma pessoa ter um mentor? E onde achar esse mentor para ajudar em seu crescimento em qualquer empresa? Marcelo, obrigado pela pergunta. A importância do mentor, na carreira do executivo, ela é muito importante, desde que haja uma relação de muita transparência e muita honestidade entre eles. Então, a escolha do mentor, ela pode acontecer de diversas formas. Pode ser, eventualmente, um executivo que tenha sido seu chefe, seu gestor em algum momento de carreira, e que você tenha criado uma boa relação de admiração com o estilo dele. Ou, eventualmente, um profissional de mercado, você tem algumas empresas que fazem esse trabalho que a gente chama de coaching ou mentoring no mercado, e que tem executivos muito bons que fazem esse trabalho. Você pode, eventualmente, contratar esse serviço. Mas é uma escolha natural. Eu diria que é quase como um relacionamento. A escolha de um mentor hoje, Milton, é quase a escolha de um relacionamento de longo prazo. Quase um namoro, quase vira um casamento. Porque o nível de abertura que você vai ter, tanto de falar os seus sentimentos, aquilo que você está vivendo, como também de receber as informações críticas e pontos de melhoria, tem que ser uma relação muito aberta e muito madura. Então, Marcelo, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que ela é de suma importância hoje, você ter alguém que possa guiar e te aconselhar, muitas vezes, a tomar algumas decisões de carreira, ou algum movimento que você faça dentro da própria companhia. E essa escolha é uma escolha natural. Ela acontece por relações anteriores que você teve com os chefes, ou, eventualmente, uma escolha de uma empresa ou de uma pessoa que você tenha gostado de ter uma relação profissional, uma entrevista, o que quer que seja. Já o Renato quer saber o seguinte, a partir de que idade ou tempo de experiência passa a ser importante ter a consulta de um headhunter para se pensar no nosso posicionamento dentro do mercado de trabalho? Sempre. Os headhunters se adequam através do nível do profissional. Então, tem headhunters que estão preocupados com o primeiro emprego do profissional, esse é um perfil de recrutamento, o perfil de recrutamento para aquele profissional recém-formado, que a gente chama de trainee, ou o primeiro emprego de formação. Depois você vem no nível de média gerência, alta gerência, nível de diretoria, e aí sim você tem também um outro perfil de headhunter para fazer esse papel, como também tem as empresas que fazem presidente de grandes empresas, etc. Então, respondendo ao Renato, para cada nível você tem um profissional especialista, e muitas vezes ele consegue te aconselhar. Desde o seu primeiro emprego, eu acho que sim, eu acho que desde o momento que você está em uma faculdade buscando um estágio, por exemplo, você tem aí alguns órgãos, algumas instituições, que ajudam aquele profissional a tomar decisões em relação a uma empresa ou outra. E você tem profissionais executivos que fazem o recrutamento, que já podem te ajudar muitas vezes, desde a busca do primeiro estágio, a decisões importantes com 30, 35, 40 anos de expatriação, mudança de uma organização para outra, primeiro nível de diretivo. Então, a busca começa a partir do primeiro emprego, Renato. Você é formado em administração. Em algum momento da sua carreira até aqui, você buscou ajuda de algum headhunter? Headhunter, sim. Em um dado momento, justamente quando eu fiz a transição para o mercado de recrutamento, no restante eu acabei sendo encontrado, acabei mudando de uma empresa para outra por convite, de algumas pessoas. Eu usei, em um determinado momento eu fui acionado e foi uma das mudanças mais importantes da minha vida, quando eu fui trabalhar no mercado de internet, uma empresa, uma pessoa que eu conheço até hoje, trabalha no mercado ainda, me ajudou a fazer essa mudança. E foi curioso, eu nunca tinha tido experiência de ir a um headhunter e fui muito bem recebido, tive uma entrevista muito legal, ela me orientou, ela me disse ao final da entrevista que eu tinha perfil para aquela organização, não havia me aberto o nome da empresa, porque era uma posição confidencial, e quando eu soube qual era a empresa, eu tive muito interesse em fazer essa transição. Então foi a única vez que eu utilizei do trabalho, e o consumidor hoje está muito preocupado com a experiência, Milton. Então o papel nosso, principalmente como emprestador de serviço, é você criar uma experiência diferenciada para o candidato. Ele tem que se sentir naquele momento, muitas vezes, acolhido pelo headhunter que o recebe, porque existem dúvidas sempre, e a gente muitas vezes, do tempo que a gente faz esse tipo de trabalho como especialista, a gente pode ajudar ele a tomar uma decisão importante de carreira. Deixa eu ver se eu entendi, você foi procurar um recrutador e virou recrutador? Eu fui recrutado por um recrutador para uma empresa, e quatro anos depois eu fui convidado por um recrutador para me tornar recrutador. Recrutador, quer dizer, é curioso esse processo. O que encontraram em você que entenderam o seguinte, você pode ser um bom recrutador, você pode trabalhar nesse mercado? Você sabe que essa foi uma pergunta que eu não fiz? Então quando eu fui convidado para fazer parte do mercado de recrutamento, eu não fiz a pergunta para ele, por que eu? Ele disse, você leva jeito. E não sei o que ele identificou. Ele já tinha cinco anos fazendo essa prática. Então talvez ele tenha identificado alguma coisa que... Eu fui descobrir depois a paixão pelo recrutamento. Hoje eu trabalho quase há dez anos com isso, sou um apaixonado pela minha carreira e quero seguir os próximos 20, 30 anos fazendo isso. Mas eu só ouvi a frase, você leva jeito. E muitas vezes eu já me vi falando isso para algumas pessoas que trabalharam comigo. Cara, você leva jeito, acredita em mim. É porque isso é muito subjetivo? É, é um pouco. Porque você pode ser um especialista em finanças, você pode ser especialista em tecnologia de informação, em marketing, em vendas, e ter tino para trabalhar como um headhunter. Headhunter é uma profissão operacional, você tem uma carga operacional muito grande, você busca muita gente, entrevista muita gente, fala com muita gente. Se você não gosta de pessoas e de estar com pessoas, você já não vai dar certo como recrutador. Isso é fato. Não tem como você fazer parte de um negócio que a sua vida está movida por pessoas. O seu dia a dia, todas as informações que você recebe vêm de pessoas. Então o grau de resiliência que você tem muitas vezes, entre altos e baixos que você tem, a pessoa quer agora não quer mais, e você tem que buscar de novo outro executivo. Eu acho que a profissão de headhunter aqui no Brasil, ela deve ter mais ou menos 30, 35 anos que ela existe. Mas nos últimos 5, 7 anos, com a entrada das multinacionais de recrutamento, o mercado expandiu, o mercado ficou muito maior, tem muito mais oportunidade hoje. Então o número de headhunters no mercado é muito maior também. Bom, é claro que as empresas brasileiras estão se internacionalizando. E os executivos brasileiros? Eles estão se internacionalizando? Ou ainda há movimentos pontuais? Não, muito pelo contrário. Não só o fato da empresa brasileira sair do país. Normalmente quando ela sai, ela sai com um executivo que já tem alguns anos de casa, vai abrir uma operação fora do país. A gente tem diversos casos de sucesso das multinacionais brasileiras, como a gente coloca. Mas no geral, existe já um movimento muito claro, não só dos executivos de fora virem para cá, mas dos executivos brasileiros irem para fora. Amigos meus, pessoas do meu círculo de amizades estão saindo para outros países, Austrália, Europa, Ásia muitas vezes, que é um mercado emergente também, tem muita coisa acontecendo na Ásia. Então, Milton, já é algo muito comum, já não é difícil você ver o executivo com cargos muito importantes fora do país, dois, três, quatro anos de um bom trabalho fora do país, retornando ao país em posições executivas, em grandes empresas também. Não só nacionais, mas também multinacionais. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro ponto que você chamou a atenção, porque tem aumentado muito a concorrência aqui dentro, porque o pessoal vem vindo lá de fora. É, esse é o outro lado. A gente está vivendo hoje um movimento importante no Brasil de muitas empresas multinacionais colocando executivos internacionais aqui. O mercado europeu, enfim, o mercado norte-americano está voltando, o mercado europeu teve alguma sensível melhora do que já foi há mais ou menos quatro, cinco anos atrás. Mas é natural que você tenha um mercado com muito mais disposição, hoje aqui no Brasil, e os executivos de fora estão vindo passar uma temporada aqui de dois, três anos e depois, eventualmente, voltam para os seus países de origem. Tem sido um movimento bem comum e tem acontecido em muitas empresas multinacionais hoje. Tem ficado mais difícil, então, a vida do executivo brasileiro? Se ele não tiver com essas competências desse novo executivo, desse profissional do século XXI, sem sombra de dúvida, ele pode estar fora do mercado em breve por conta da vinda de um executivo internacional. O Paulo Soares, pelo que ele escreve aqui, ele é um estudante ainda. E ele diz o seguinte, vocês já falaram do novo executivo. Só que eu quero pensar, quando eu tiver a chance de ser executivo, qual é o futuro executivo? Futuro executivo, ele, primeiro, ele não fala um idioma só, ele fala dois ou três, muitas vezes. Ele tem uma formação superior em pós-graduação, MBA, etc. Isso faz parte da formação de um bom executivo. Como eu coloquei, né? Desculpa, esqueci o nome da pessoa. Paulo. Do Paulo. Paulo, ele é flexível e adaptável, eu já coloquei. Ele tem uma visão de mundo muito maior, ele está muito mais adaptado, tem muito mais informação do que acontece lá fora também, para poder, eventualmente, tomar decisões importantes aqui. Ele é extremamente antenado em tecnologia, ele tem uma rede social extremamente forte, ele cria networking por onde ele passa, ele equilibra o ambiente de trabalho com o ambiente pessoal, então ele consegue achar esse balanço de vida que torna o executivo ainda mais forte, melhor. E eu posso garantir para você, Paulo, quando você tiver, se você é um estudante hoje, se você tiver os seus 30, 35 anos, eu tenho certeza que eu vou estar sentado aqui de novo, falando de um novo perfil de executivo, porque muita coisa daqui a 10 anos vai mudar. Esse é o perfil do executivo hoje, mas daqui a 10 anos muita coisa vai mudar, pode ter certeza. Existe essa busca pelo equilíbrio da vida pessoal e profissional, mas mais do que a busca, existe essa conquista? Existe. Existe, primeiro, a preocupação das empresas em conseguir ajudar o profissional a atingir esse equilíbrio, porque ninguém só vive de trabalho e ninguém só vive de lazer. Eu acho que você tem que achar o equilíbrio nas coisas, e o executivo é muito demandado, ele trabalha num ambiente com muita pressão, Milton, e se ele não tiver onde descarregar essa pressão fora do ambiente de trabalho, ele não sobrevive. Então, casos de estresse, depressão, síndrome do pânico, infarto nas empresas, passou a ser uma coisa comum nos últimos 10 anos. Então, como é que as empresas se preparam para isso? Vamos pensar em programas de qualidade de vida, uma posição recente que as empresas buscam, o gerente de responsabilidade social e qualidade de vida. Ele é preocupado com a saúde dos executivos. Como é que eu consigo equilibrar a vida do meu executivo, dos principais, daqueles que estão mais sob pressão no holofote o tempo todo? Então, as empresas têm essa preocupação grande, existem vários programas diferentes em relação a isso, mas é claro que tem uma preocupação também do executivo. Como é que ele se equilibra, como é que ele mede o seu tempo, que é um grande desafio do mercado hoje, para ele conseguir equilibrar realmente dentro das 24 horas de um dia, das 7, 8 horas que ele precisa dormir, como é que nessas 18, 17 horas eu consigo ter uma vida pessoal muito boa e também me realizar profissionalmente. Gerente de qualidade de vida, essa é uma nova profissão? É uma nova vaga, muitas vezes dentro da área de recursos humanos. É uma posição nova e muitas empresas têm a preocupação em achar esse profissional que está muito ligado a esses programas que eu te comentei, a preocupação com a saúde do executivo daquela organização. Maiores barreiras para a recolocação de um profissional de alto padrão no mercado de trabalho hoje? Concorrência maior e principal. Hoje, como eu te comentei, não existe só um candidato para uma determinada vaga, quatro ou cinco. Então o executivo tem que estar preparado para esse novo cenário. Talvez há 10, 15 anos atrás não era assim. Então a maior barreira hoje é que você nunca está sozinho em um processo e eventualmente coisas muito pequenas podem eventualmente te fazer perder uma posição em que você está em uma fase final com outro candidato. Coisas pequenas mesmo, palavras, a forma como você coloca, aquele dia, um momento em que você está de vida, ter dormido bem, estudar sobre a empresa, ter mais informação sobre o que ela faz. Tudo isso são coisas muito sutis que acabam sendo diferenciais em uma tomada de decisão. Então hoje nós somos um país de livre concorrência, até no processo seletivo. E o que tem espantado os altos executivos das empresas? Ou seja, aquilo que as empresas estão fazendo, estão fazendo com que esses grandes executivos, os grandes inteligências acabem correndo buscando outros caminhos? Eu gosto de dizer que um dos principais vilões do mundo corporativo hoje é a politicagem. E eu acho que talvez esse seja o grande vilão. Eu ouço muito isso dos executivos de alto escalão, quando eu bato papo com eles, quando eu entrevisto, de que muito da politicagem corporativa, muito de jogo de interesses dentro de uma organização, que muitas vezes acaba colocando a organização para baixo. e eventualmente tirando o executivo que gosta muito da empresa, gosta muito do que faz, mas procurando um novo ambiente com mais autonomia, com muito mais liberdade de atuar. Algum recado final aqui para quem está nos acompanhando e ficou motivado com tudo isso que você nos trouxe? O Brasil vive um momento ainda muito positivo, apesar de a gente não ter tido um cenário econômico positivo no ano de 2013. As perspectivas, o que eu tenho conversado muito com diretores financeiros de empresa e diretores de vendas também, me fala muito de uma perspectiva de 2014 mais positiva que 2013. Então, se você é candidato a uma eventual nova posição, fique atento. Tem muitas novas posições que a partir de janeiro e fevereiro, até mais ou menos época de Copa ali, porque Copa realmente vai parar o país, como sempre parou. Até época de Copa, muita coisa pode acontecer. Mas o meu conselho mais importante é saiba avaliar porque de fato você quer mudar de uma companhia para outra e porque de fato você quer entrar naquela companhia. Quem cuida da sua carreira é você. Não sou eu, não é você, não é o Headhunter, não é o RH da empresa, é você. Então, toda tomada de decisão tem o seu ônus e também o seu bônus. Então, faça sempre com muito cuidado e muita ponderação. Rodrigo Viana, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Eu agradeço, Milton. Obrigado à disposição. Muito obrigado. Rodrigo Viana, que é diretor executivo da Talens, uma empresa especializada em recrutamento de executivos e conversou com você aqui no Mundo Corporativo hoje. A você que participou do programa, o nosso agradecimento também. Lembrando que você pode levar essa discussão para as redes sociais. Se quiser, pode se juntar a nós lá no grupo de discussão do LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Combinado? Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho